Trago pra você pesquisa fresquinha sobre intenções de voto pra presidente em 2022 e as notícias são excelentes, especialmente pra você que espera uma vitória em primeiro turno do ex-presidente e futuro presidente Lula. Pesquisa Genial Quest, divulgada hoje. Genial Quest aponta Lula com 46% de intenção de votos e a chance de vitória em primeiro turno é clara, porque a soma de todos os candidatos não passa a preferência por Lula. Nem Jair Bolsonaro, com rapa e panela, venceria o presidente. Vou trazer pra você os detalhes minuciosos dessa pesquisa agora, mas se você está chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Telles e aqui todos os dias se combate esta onda de culto ignorante, se inscreve pra levar essa mensagem a quem precisa aqui no YouTube. Inscrição é muito importante aqui embaixo. Inscreva-se, like e comentário também ajuda muito. Agora vem olhar comigo. Genial Quest aponta Lula com 46% e a possibilidade de vitória em primeiro turno é clara. Pesquisa Genial Quest, consultoria divulgada hoje, contratada pela Genial Investimentos, aponta que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto pra presidência no primeiro turno, com 46% dos eleitores, no cenário em que há mais candidatos na pesquisa estimulada. Então tá aí ó, na pesquisa que se fala o nome dos candidatos, em que tem todos os candidatos que podem concorrer, Lula tá com 46%. Essa lista com os nomes dos pré-candidatos é apresentada aos entrevistados nesse modelo, como eu te expliquei. O Jair Jabutiche Fruto Bolsonaro tá com 29%, então 46 contra 29. Essa pesquisa também mostra que Bolsonaro parou de absorver, não absorve mais os votos do Sérgio Moro, que desistiu do pleito. Com 46%, Lula possui mais intenções de voto do que todos os candidatos juntos, que somam apenas 44. Lula ainda tem dois pontos de sobra. Por isso, segundo a pesquisa, se a eleição fosse hoje, Lula venceria em primeiro turno. No entanto, por conta da margem de erro de dois pontos percentuais pra mais ou pra menos, a pesquisa aponta também a possibilidade de ocorrer segundo turno. Depois de Lula, vem Bolsonaro e Ciro Gomes com 7%, João Dória com 3%, André Janone com 3% também. Considerando a margem de erro, Ciro Gomes, Dória e Janone são a mesma coisa. Simone Tevitt e Felipe Dávala aparecem com 1%, resultado empate técnico. Não é possível fazer uma comparação com a pesquisa anterior do mesmo instituto, segundo essa pesquisa, porque os cenários testados são diferentes. Na nova testagem, foram removidos dois questionamentos, os nomes de Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCdoB, e Leonardo Pericles, do UP, e também José Maria Emael. Bivar foi acrescentada à lista dos possíveis candidatos. Então você veja que teve candidato que saiu e teve um candidato que entrou. E isso, segundo as estatísticas deles, não permite que você avalie a predileção por Lula. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 27 estados e foi feita entre os dias 5 e 8 de maio. Índice de confiança de 95%, a pesquisa foi contratada e registrada sobre o número blá 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 blá. Não falou se é pesquisa presencial ou por telefone. Vou dar essa informação para vocês aí no comentário fixado que eu pego depois. Aqui estão os cenários testados pela pesquisa. Cenário de primeiro turno, Lula com 46%, Bolsonaro com 29%, Ciro Gomes com 7%. Segunda possibilidade, com bem menos nomes, Lula dá 46% também, Jair Bolsonaro 31%, Ciro Gomes 9%, Dória com 4%, Branco e Nulo 7%, Indecisos 3%. Aqui veja que essa pesquisa traz uma quantidade de indecisos bem inferior do que as demais, que alcançavam 22%, 20%. Ouso supor que já se aponta aí um cenário de decisão mais final. Também tem um cenário 3, onde Lula tem 50% das intenções de voto contra Bolsonaro com 33%, João Dória com 5%. Esse cenário não conta com Ciro Gomes. Veja que o Lula absorve quase todos os votos do Ciro Gomes. E no cenário 4, Lula vai para 51%, onde seria só Lula, Jair Bolsonaro e Simone Tebet. Está aí, Bolsonaro com 33%, Lula com 51%, não sabe, não vai votar 9%, Indecisos 3%. Cenário 5, Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone Tebet. 48% para Lula, 31% para Bolsonaro, Ciro Gomes com 9%, Simone Tebet com 2%. E cenário 6, Lula com 48%, Jair Bolsonaro com 32%. Se fosse Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes apenas, está aí. Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes apenas, essa configuração aqui. Pesquisa espontânea, que é aquela que a pessoa fala o nome sem o pesquisador dar ideia. O levantamento incluiu o cenário espontâneo no qual os entrevistados não recebem uma lista dos pré-candidatos. Lula lidera com 28% e Bolsonaro com 22%. Lula com 28%, Bolsonaro com 22%, Ciro Gomes com 2% e Brancos e Nulos 2%, Indecisos 45%. Quando você não dá uma lista, 45% das pessoas não manifestam voto. Veja também os cenários para o segundo turno. No segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, Lula vence com 54% contra 34%. São 20 pontos de folga. Num cenário contando com Lula e Ciro Gomes, Lula venceria Ciro Gomes com 53%, também uma boa folga. No cenário entre Lula e Simone Tebbit, 17%. Veja como essas pesquisas tentam forçar a inclusão de um candidato que está com 2%. Querem porque querem porque querem a Simone Tebbit nesse pleito. A Coelho é o Instituto de Pesquisa, com sede de Belo Horizonte, segundo o TSE. A empresa realizava pesquisas eleitorais em Minas, hoje faz levantamentos, intenções de voto presidenciais dos Estados. O Instituto tem uma parceria com o Genial Investimentos. As pesquisas são realizadas com entrevistas presenciais. Então está aqui a explicação no final, que aponta que esse é o método de pesquisa que mais favorece candidatos de esquerda. E você? Você confia nos resultados dessa pesquisa? Você acha que Lula vence em primeiro turno? Você acha que é correto alguns influenciadores estarem pedindo votos de protesto em outros partidos para deixar para decidir no segundo turno? Ou você acha que é arriscar demais e que entre o primeiro e o segundo turno, mesmo que Lula vença no primeiro, pode haver fake news, liberação de áudios mágicos como fez Sérgio Moro, que podem levar à mudança do eleitorado? Você está disposto a correr novamente o risco de ter Bolsonaro governando esse país por mais quatro anos? Você acha que temos vidas de pretos e pobres para gastar com isso? Você acha que podemos arriscar? A gente tem margem de erro aí, margem de sobra para ficar brincando com isso? Gordura para queimar? Deixa a sua opinião para nós. A sua opinião é a parte mais importante desse canal. Não se esquece de se inscrever, sentar o dedo no like, compartilhar, seguir nosso canal de podcast, seguir nosso canal de corte, fazer tudo o que ajuda a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. A gente volta mais tarde. Um abraço. Fui! Rony Telles tem verdade, tem notícia todo dia. Rony Telles tem coragem, resistência e alegria. Rony Telles tem verdade, tem notícia todo dia. Rony Telles tem coragem, resistência e alegria. O Carluxo, o Bananinha, o Flavio e o Chocolate. Aqui não tem sossego, todo dia a gente bate. Mas o que mais me intriga? Eu acho um absurdo. Foi parar na presidência.